E aí pessoal, beleza? Estou aí de volta novamente e agora estou aqui na minha conta no Mortal Kombat. Vamos para a luta 100, luta dessa torre, torre da Rainha Sombria. Iniciando aí, luta 100, vai dar um diamante garantido. Vamos ver qual vai ser a minha recompensa, vou jogar novamente com essa equipe. Não, vou mudar, tirar a Jade, mas antes, vamos ver qual os equipamentos que o adversário está utilizando. Nightwolf, no início, claro, para ativar o Lobo. Ah, Kitana, está com Jax, Jaxofone na fusão X. Está com Manto Sombrio, fusão 6, quebra de bloqueio, está fácil, não está com tanta vida. E vai ser fácil. Essa Sindel está com vestido na fusão 1, muito fácil. Nada demais essa Sindel. E o Shao Kahn, o Shao Kahn está com bastante vida, porém, equipamentos sem fusão. Isso vai facilitar, porque não vai dar aquela ampliada grande na vida dele. Mas é isso aí, 3 chefes Exoterra. A Kitana vai recuperar a vida deles, mas eu vou tentar aplicar dano brutal aqui com o Scorpion. Os modificadores são a imunidade DCT, cronometrado, indestrutível e bomba sangrenta. Estão vendendo almas 10k de almas, 30 reais. 20k de almas, 60 reais. 30k de almas, 90 reais. Em breve, eu estou pensando em aumentar o valor, mas por enquanto não. Vai manter por enquanto esse valor. Quem sabe no mês seguinte, lá para abril, eu comece a alterar os valores. Mas é isso aí, estou aqui no Mortal Kombat e agora vamos iniciar essa luta. Ver qual vai ser minha recompensa. Um diamante aleatório. Vamos vencer. Eu só tenho uma tentativa? Só uma. Não, tem mais. Mas eu vou vencer em uma só. Lobo, trocar para o Scorpion. Vamos ver. Agora sim eu estou com o talento de ataque. Vamos ver se eu consigo aplicar dano brutal aqui nela. Está saindo muita vida só nos ataques básicos. Entrou a Sindel. Ela está recuperando vida. Acabou. Agora vamos aplicar aqui uma lesão nela. Para poder evitar que ela use especiais. 600k de dano. Restou apenas esse Shao Kahn. Vamos aplicar também lesão nele. Crush and Blow. Dano absurdo. Marca da morte. Olha, você viu o que o Scorpion fez? Ele andou. Ele andou em direção ao adversário. Isso eu nunca tinha visto. Vou tentar dar um replay aqui para vocês verem. Olha, depois do ataque especial ele andando. Ah, viu? Ele andou com calma assim na direção do adversário. Como se soubesse que iria com calma derrotar ele. E eu venci luta 200. E olha o diamante. Que isso. Um Raiden clássico. O meu está na fusão X. Um diamante revenda. Infelizmente foi revenda. Mas tem problema não. Eu não estou podendo juntar tantas almas. Porque eu estou em várias contas dos inscritos fazendo almas. Mas em breve eu volto a fazer almas. E é isso aí. Terminei. Finalizei aí a luta 100 da Torre da Rainha Sombria. E em breve vamos chegar na 200. Estamos próximos. Deixe seu like. E o que você achou? Qual foi a recompensa que você conseguiu na luta 100? Deixe seu comentário. Se você gostou desse vídeo. Inscreva-se no canal. Valeu. Falou. Me siga no Twitter e no Instagram. E até a próxima. E até a próxima.